Com a voz do campo, nosso bom dia, nosso agradecimento pela audiência de todos, estamos chegando com o programa de número trezentos e noventa e oito, trezentos e noventa e oito, faltam dois programas para o programa de número quatrocentos. Anos sete da voz do campo, estamos com esse projeto de comunicação inovador no agro, inovando, unindo, integrando o agro gaúcho, começamos no Rio Grande e agora estamos expandindo para outros estados da nação brasileira. A partir de agora, então, ao vivo em Itambé, na Grande Maringá, na região de Maringá, no Paraná, norte do Paraná, onde a partir de agora a gente vai discutir o agro, trazer notícias, discussões, opiniões, manifestações do que é o agro, a produção rural. Sempre trazendo aquela mensagem que a gente, desde o início do programa, está trazendo, que sem produtor rural, sem um produtor de trigo, não tem pizza. Aliás, ontem à noite nós comemos uma pizza, saboreamos uma pizza muito boa aqui em Maringá e eu lembrava do que eu falo, todo sábado, que sem um produtor de trigo, se os produtores de trigo disserem, nós não vamos plantar trigo, como que a moçada na cidade vai convidar a namorada para ir para o barzinho comer uma pizza? Vai ficar difícil, né Carolina? Não tem farinha? Não tem trigo? Não vai ter pizza? Então, essa é a mensagem da Voz do Campo, esse é o objetivo da Voz do Campo, de mostrar a realidade do Brasil e valorizar esse setor chamado agro, setor agropecuário, que produz o nosso alimento de cada dia. Nosso bom dia a todo, a família do campo, que nos acompanha todo sábado entre oito e dez da manhã. A partir de agora, então, estão conosco aí, emissoras de rádio do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Roraima, em cadeia, transmitindo a Voz do Campo. Conosco a rádio Verdes Pampas, de Santiago, rádio Itu, de Santiago, rádio Sorriso FM, de Panambi, todas no Rio Grande do Sul, rádio Itapevi, de Maçambará, rádio Uruguaiana, FM, de Uruguaiana, rádio Santo Ângelo, rádio Guaramana, de Guarani, das Missões, rádio Ciranda, de Santo Augusto, rádio Landa, FM, de Balmeira, das Missões, rádio Camponesa, de São Pedro, das Missões, rádio Independente, de Cruz Alta, rádio Planalto, de Passo Fundo, rádio Tapense, de Tapes, ainda, rádio quatorze, de Julho, de Julho, de Castilhos, rádio Séries, de Não Metoque, rádio noventa e sete FM, de São Luís Gonzaga, rádio Missões, de Boa Vista, as Missões, rádio Três Rios, de Caciqui, rádio Líder, de São Borja, rádio Gazeta, do Jacuí, de São Jerônimo, e aqui no Paraná, onde nós estamos, rádio Ingamara M, de Marialva, no Paraná, e rádio Atalá M, de Maringá. São as parceiras aqui no Paraná, em Roraima, rádio Roraima AM, e rádio Rio Branco Web, rádio Web Rio Branco, na capital de Roraima, norte do Brasil, que estão conosco. Rádio Web Porto Alegre, rádio Web Carazinho, e rádio Web Despertar, de Palmeira das Missões, são as emissoras que transmitem a voz do campo. São rádios espalhadas no sul do Brasil, e no norte do Brasil, também transmitindo a voz do campo. Grupo Fóquem, Sementes Falcão, Senar RS, Tovese, Corretora de Seguros, Biotrigo Genética, Fundação Pró-Sementes, Ainda conosco, Grupo Felite, nosso parceiro, transporte oficial da voz do campo, da Mitsubishi Tradisul, L200 Triton, Sementes Costa Beber, Sul Boro, conosco, Nidera, Três Tentos Agro Industrial, Intacta, Franquetal e Basfi, são os nossos parceiros da voz do campo, de todo sábado. Bom, nós vamos ouvir rapidamente os patrocinadores do programa e valorizar essa gente que é parceira do programa Voz do Campo, também registrar aqui no Paraná, nós temos o apoio da indústria DEPLAC, aqui da região de Sarandi, na Grande Baringá, que também são o nosso parceiro aqui no Paraná. Então, nós vamos ouvir os patrocinadores do programa e dizer que já estão conosco aqui, nós já estamos um time de craques aqui do Agro do Paraná, do portal Ciência dos Solos e sempre o parceiro de sempre, amigo Valdir Friz, hoje com seu filho Lucas, estão conosco aqui nessa manhã de sábado, para falarmos também da abertura da coleta do soja, porque já estão colhendo soja, 20%, ou quanto já, Valdir, no Paraná colheu soja? 15%, a região colheu soja, 15%, então é uma expectativa muito grande para a coleta do soja. Miro, senta um pouquinho, toma um chimarrão e fica calmo, nosso amigo Miro, gaúcho meio ansioso, meio inquieto, toma um chimarrão com um chazinho aí, fica em paz, porque nós temos discussões do agro, discutir o agro, falar do futuro, falar também de projetos, de inovações tecnológicas, tanta coisa para falar nessa manhã, vamos aproveitar o máximo, sermos objetivos e produtivos nessa manhã de sábado, tá bom? Eu quero fazer um registro que está conosco aqui, o Miro, que é o diretor da Rádio Lândor de Palmeiras das Missões, lá do Rio Grande do Sul, e também ao meu lado aqui, Marquinhos Alves, diretor da Rádio Atalaya. O Marquinhos Alves foi vice-prefeito de Maringá, foi deputado estadual, uma liderança, uma jovem liderança, também da política do Estado do Paraná e diretor da Rádio Atalaya, está conosco aqui desde ontem, também fazendo a recepção para nós. E o Tadeu Jordão, com toda a equipe do Portal Ciência dos Solos, vamos falar de muita coisa importante na questão da produção, tá bom? Então, os patrocinadores, é importante valorizar essa gente que acredita na ideia da voz do campo, fazer um chamado também a produtores rurais, que sigam o exemplo do Alcides Meneghini, do Valdeci Sovernigo, do Valdir Friis, do Omar Veneghi, de tantos produtores que apostam nessa ideia da voz do campo, de também ser parceiro da voz do campo na sua região. Nós precisamos, mais do que nunca, do apoio de produtores rurais que sejam parceiros nossos, que se unam a esse projeto que está levando a mensagem do campo para toda a sociedade gaúcha brasileira. Tá bom? Vamos ouvir os patrocinadores e já voltamos. Fique aí ligado no rádio, porque tem muita informação importante nessa manhã de sábado. Três Tentos. Há vinte anos iniciamos uma caminhada, onde semeamos o respeito, a confiança e o amor pela agricultura. Em cada pedaço deste chão, está o suor de homens e mulheres que acreditam na produção de alimentos. E juntos com a Três Tentos, produzem com mais qualidade e sustentabilidade. Uma relação que gera credibilidade, confiança e mostra, acima de tudo, o amor pela agricultura. Três Tentos. Há vinte anos, semeando parceria com o homem do campo. As cultivares desenvolvidas pela Biotrigo Genética resultam de um avançado programa de melhoramento genético e de muito comprometimento, trabalho e qualificação de seus colaboradores. E é no campo que quem semeia, cultivar este bio, tem a certeza de estar produzindo com qualidade, tendo excelentes resultados. Por isso, Biotrigo Genética é mais qualidade, mais produtividade, mais segurança. Biotrigo. Os melhores trigos do continente têm a nossa genética. Cotrijal, cooperativa agropecuária e industrial. Cooperativismo inovador, seguro e personalizado. A parceria ideal em todos os momentos. Cotrijal. Todos juntos, somos fortes. A área de compra e venda de imóveis urbanos e áreas de terras para pecuária e lavoura. Primando sempre pela ética, confiança e credibilidade, fatores fundamentais para o fechamento de um negócio. Pois sabemos o quanto é importante para você, empreendedor, investir com segurança em um imóvel que lhe traga rentabilidade e satisfação. Seriedade, competência, conhecimento técnico e qualidade no atendimento é o nosso diferencial dentro do mercado imobiliário. Flávio Vieiro Imóveis. Rua Bento Gonçalves em frente à Câmara de Vereadores em Santiago. Fone três dois cinco um oitenta e sete oitenta e cinco ou noventa e um trinta e um sessenta e nove zero meia. Amigo produtor, para você produzir cada vez mais e melhor, a Dupont Pioneer lança a tecnologia Leptra de proteção contra insetos. A melhor opção para auxiliar no controle das principais lagartas que atacam a cultura do milho. Híbridos de milho marca Pioneer com a tecnologia Leptra. Mais segurança e rentabilidade para a sua lavoura. Siga sempre as boas práticas de manejo. Distribuidor para Santiago e região. AgroSolo, Unidade Santiago. Alô, comunidade de Santiago e região. A farmácia São Leandro faz um alerta. Neste verão, não deixe o mosquito da dengue se aproximar de você. Previna-se e use repelente. E tem mais, o sol é maravilhoso, mas sem proteção pode prejudicar a sua pele. Use protetor solar, bloqueador e hidratante. Faça a sua parte e deixe o verão acontecer. Farmácia São Leandro. Tem os produtos que vão proteger você. Farmácia São Leandro faz parte da rede de farmácias associadas. E tem farmácia popular. Verão colorido e saudável é com a farmácia São Leandro. Ligue três dois cinco um quarenta e quatro zero zero. Você ouve a voz do campo aqui na Verdes Pampas e na maior rede de rádio do agronegócio com apoio da SA Agricultura de Precisão, aliando tecnologia em busca da melhor produtividade na lavoura. Telefone 9977-6109 ou 9996-0629. SA Agricultura de Precisão, AgroSolo, duas unidades, Santiago e Capão do Cipó. AgroSolo recebe grãos de produtores de Santiago, Jaguari, Unistal, da Capão do Cipó. São Francisco, Boçoroca, Tupaciletã e Nova Esperança do Sul. AgroSolo, seriedade, confiança e segurança. Grupo Batista, autorizada Vipal reformadora de pneus linhas passeio, caminhonete, carga agrícola e fora de estrada. Possui máquina para desmontar pneu agrícola, a qual não agride a carcaça do pneu e evita dano nos talões. Uma moderna máquina de exame. Grupo Batista, também tem o Batista TRR, entrega direto na lavoura. AgroBio Cereais, em Capão do Cipó. Desde 2004, no mercado de recebimento de grãos, localizada no Caruvi. Duas unidades de recebimentos, uma em Caruvi e outra em Areias. Uma empresa sólida e empreendedora há mais de 10 anos. AgroBio Cereais, telefone 3611-2020. Farmácia San Leandro, é farmácia popular, tem medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes. Apresente a receita médica, o CPF e a identidade na Farmácia San Leandro. Farmácia San Leandro, em Santiago, você conhece, você confia. Farmácia San Leandro, a farmácia do Nilson. Contrate máquinas e caminhões. Você, produtor rural que vai construir, fazer uma reforma ou ampliação de barragem ou açude, ou ainda vai fazer limpeza e melhorias na área de lavoura, fale com a Contrate Serviços e Locações. Transporte de máquinas agrícolas com prancha de três eixos rebaixada. Contrate Serviços e Locações. Escritório na Gaspar Dutra, em Santiago, telefone 3251-6473 ou 9623-3918. Flávio Vieiro Imóveis. Há muitos anos no mercado atua como prestador de serviços na área de compra e venda de imóveis urbanos, áreas de terras para pecuária e lavoura, primando sempre pela ética, confiança e credibilidade, fatores fundamentais para o fechamento de um negócio. Sabemos o quanto é importante para você, empreendedor, investir com segurança em um imóvel que lhe traga rentabilidade e satisfação. Seriedade, competência, conhecimento técnico e qualidade no atendimento é o nosso diferencial. Flávio Vieiro Imóveis, na Bento Gonçalves, em Santiago, em frente à Câmara de Vereadores, telefone 3251-8785. Ou então fale direto com Flávio Vieiro, 9131-6906. A Voz do Campo, o Show Agrícola está no ar. A Voz do Campo, o Show Agrícola está no ar. A Voz do Campo, a peleia é desigual. Não chega a mosca tristeza, tem palé e fulgura. E agora tão me cinchando com a tal reserva legal. A PPs e PPPs, preservação do ambiente. Conversa de boita tá, só vão embretando a gente. Esse restinho de pampa que traigo tão bem cuidado. Querem virar tudo em grota ou querem a boia pra o gado. Compadre, na zona urbana não tá muito diferente. Tem gente pior que o gado, com a boia escassa na frente. A rua tão entupida, nem se atende pelo nome. Cada um já tem um brinco no brete do mata-fome. Diz que a D pulou pra ser. Com mais pataca no bolso, conversa de boita tá. Estamos de volta com a Voz do Campo, nesse sábado, 30 de janeiro de 2016, ao vivo, na região de Maringá, no Paraná. Estamos na propriedade da família Verner e Versari, é isso né Pedro? Verner e Versari, família de produtores, de profissionais do agro, que nos recebe nessa manhã de sábado, aqui na sua propriedade. No município de Itambé, na Grande Maringá, na região de Maringá, norte do Paraná. Pra quem conhece Maringá, Itambé, é o município próximo de Maringá. E fica ligado a Maringá, na Grande Maringá, onde estamos nessa manhã de sábado, ao vivo, com a transmissão e a geração do programa da nossa equipe de rádio da Voz do Campo. Nosso bom dia ao Clayto, também, Michelin, que tá conosco nessa manhã, também nos dando suporte técnico de transmissão. A Suzane, a Litieri, a Caroline, toda a equipe da Voz do Campo é imobilizada nessa manhã de sábado, transmitindo ao vivo do estado do Paraná. Bom, os próximos programas, sábado, na quarta-feira, agora dia três, na segunda-feira, a gente já vai a Cascavel participar do show rural Copavel. Na quarta-feira, dia três de fevereiro, nós vamos realizar a gravação do próximo programa na estande da Biotrigo, em Cascavel, no show rural Copavel. Lá com a família Biotrigo, André Rosa, toda, Lorenzo, Kenia, Fernando, que é o gerente da Biotrigo, estado do Paraná, aqui de Campo Morão. Nós estaremos na Biotrigo, na quarta-feira, às dez da manhã, gravando o programa. Inclusive, vamos, a Biotrigo e a Voz do Campo, vamos fazer uma homenagem aos parceiros nossos aqui, no estado do Paraná, na quarta-feira. Já está confirmada a presença também do secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, que vai estar conosco lá na estande da Biotrigo, em Cascavel, no show rural. Então, quarta-feira, a gente vai estar em Cascavel, realizando a gravação do programa, que vai ao ar no próximo sábado. No dia doze de fevereiro, estaremos na Sementes Costa Beber, em Palmeiras das Missões, Rio Grande do Sul, com a abertura oficial da colheita do milho do Rio Grande do Sul, com a família Costa Beber, Arno Martiniano, Ana Lúcia, seu Tarcísio, toda a família Costa Beber, que recebe a Voz do Campo, no dia doze de fevereiro, abertura oficial da colheita do milho do Rio Grande do Sul. Quero dizer também que a Voz do Campo fez uma parceria essa semana com a CIA, Serviços de Inteligências em Agronegócio. É uma empresa de consultoria do Rio Grande do Sul, no agronegócio, e nos dias nove e dez de junho, vamos estar juntos no Mosaico do Agronegócio em Santa Maria, no Parque Hotel Morotim, em Santa Maria, com o Mosaico do Agronegócio. Um baita de um evento, e a Voz do Campo vai estar junto lá com a CIA, Serviços de Inteligência em Agronegócio, Davi Teixeira, Marília Terra Lopes, estaremos todos juntos lá, dias nove e dez de junho, convidando a todos pra participar em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Confirmado também, dias onze, doze e treze de agosto, o terceiro seminário, a Voz do Campo, no Hotel Wish Serrano, em Gramado, na Serra Gaúcha, dias onze, doze e treze de agosto, o grande evento da Voz do Campo, em Gramado, na Serra Gaúcha, convidando a todos, já pra ir fazendo reservas e participar desse importante evento, lá em Gramado, na Serra Gaúcha, o seminário da Voz do Campo. Eu quero dar um recado comercial, rapidinho, do nosso parceiro comercial na região de Santiago, Agrobil Comércio Cereais, que agora está com três unidades de recebimento de grãos, em Caruvi e Tunas, em Capão de Cipó, e em Tupantuba, no interior de Santiago. Três unidades de recebimento de grãos da Agrobil, da família Bilibil, que tem a sede no município de Capão de Cipó. Também quero saudar os parceiros regionais, na região de Santiago, também a nova parceria da Servitel Consultoria em Eletricidade. A Servitel, que tem a melhor solução, atua na construção e manutenção de rede elétrica, de distribuição de alta e baixa tensão, elaboração e execução de projetos, montagem e manutenção de quadros de comando, instalações elétricas rurais, prediais e industriais. Servitel Consultoria em Eletricidade, em Santiago, telefone 3251-1317. 553251-1317. Fale com a Servitel Consultoria em Eletricidade. Tá bom? Dado esse recado comercial aí dos nossos novos parceiros, nós estamos fazendo um chamado aí a produtores rurais, amigos de diversas regiões onde estamos atuando e pedindo o apoio de todos e a colaboração de todos pra que se unam a esse projeto de comunicação, que entendam que esse projeto é pra divulgar o agro, pra falar do produtor rural e principalmente pra dar oportunidade do produtor se manifestar no microfone. O produtor rural também tem que entender que ele tem que ser um bom produtor, um produtor referência, diferenciado até a porteira, mas também fora da porteira, da fazenda, ele também tem que atuar. Ele tem que se dedicar, ele tem que trabalhar também fora da porteira. Tá bom? Nós temos que seguir o conselho do Martin Luther King. Se os homens de bem cruzam os braços, os maus vão prevalecer. Tá bom? Então os homens de bem tem que ir a campo, tem que trabalhar também. Então o chamado ao produtor rural. Ontem eu recebi uma mensagem da cidade de Nometoque, do Matheus da Rádio Série de Nometoque, que nos deu a informação que, Valdir, a procura e os comentários em Nometoque do programa Voz do Campo são fora de série, são além do normal. As pessoas da cidade e do campo estão ligadas na Voz do Campo, na região de Nometoque, uma das principais cidades do agronegócio do Brasil, onde tem grandes indústrias, onde tem grandes eventos, e também a Cotrijal, uma das maiores cooperativas do Brasil está lá, que é a nossa parceira também, a Cotrijal de Nometoque, do Neimânica, do Enio e de todos os cooperados da Cotrijal de Nometoque. Então nosso muito obrigado pela audiência e dizer a todos que você pode falar com a Voz do Campo. Hoje nós estamos com problema de sinal de telefonia, né? E não é diferente, o Paraná não é diferente do Rio Grande, problema de sinal no interior, que não é bom o sinal de telefonia, mas o WhatsApp da Voz do Campo está funcionando. E você pode mandar um WhatsApp pra gente, uma mensagem via WhatsApp, 5596184912. 5596184912. Tá bom? Você pode mandar a mensagem pra gente, ou então na internet, no Facebook da Voz do Campo, você pode acessar a internet. Quero também fazer um pedido aqui, já pra ouvir a moçada que tá aqui, quero fazer um chamado aqui. Um chamado especial. Atenção produtores rurais do Brasil que me ouvem. Curtam a Voz do Campo. Sigam a Voz do Campo. Nós estamos preparando um portal da Voz do Campo pra ir pro ar daqui uns dias, nos próximos dias, que vai bombar no Brasil inteiro. Tá bom? Então o recado importante aí. Curtam a página da Voz do Campo no Facebook. Você que tá me ouvindo, escutando o programa agora, entre no Facebook e curta a página A Voz do Campo. Você vai ser nosso seguidor, vai ter as informações do programa. Em abril, a gente vai ajatar aí, Estado de Goiás, do nosso grande parceiro Valdecicio Vernego, que vai reinaugurar a sede da fazenda. Ele agora, recentemente, construiu uma academia de ginástica para os funcionários colaboradores da fazenda. Uma fazenda com academia, com sky, de melhor, porque ele tem um pensamento, tem uma ideia de vida, um estilo de vida. O meu conforto, eu quero que os meus parceiros também tenham. Então ele possibilitou que os colaboradores da fazenda, todos tenham o melhor conforto, que o patrão também tem. A ideia do Sovernigo, fantástica, padrão Sovernigo, de ser. E nós vamos lá reinaugurar a fazenda em Jatai, nos próximos dias. Também estamos acertando aí uma ida à Correntina, na divisa da Bahia, com o Piauí, as sementes curdes lá. Estaremos lá também, nos próximos dias. É a voz do campo avançando o Brasil afora, com a comunicação do rádio. Falar em rádio, ao meu lado aqui, Marquinhos Alves, da Rádio Atalaia, diretor da Rádio Atalaia de Maringá, a rádio mais tradicional de Maringá, cinquenta anos, já passando dos cinquenta anos, é a rádio que transmite o programa A Voz do Campo, aqui na Grande Maringá. Marquinhos Alves, uma satisfação, estar aqui na tua Maringá, nessa bela, próxima Maringá, que nos recebe mais uma vez. Bom dia. Bom dia a você, Marcelo. Bom dia a toda a sua equipe, o Valdir, né? Bom dia. Agora sim, o áudio tá legal. Bom dia ao Miro, da Landel, também a você, toda a equipe, todo o pessoal aqui também, do portal Ciência do Sol. É um prazer muito grande, realmente, dar as vindas novamente a vocês, que da primeira vez que passaram por aqui, deixou aquela saudade de todo o povo de Maringá e toda a região. E hoje, especialmente aqui na cidade de També, na zona rural de També, que é uma cidade irmã de Maringá, onde tem um dos melhores solos do Brasil. Então, é uma satisfação, a voz do campo, Marcelo, estar aqui novamente saudando o povo do Paraná, saudando o povo aqui do norte do Paraná. Então, hoje, um debate bacana, um debate gostoso, que você pode ter certeza que toda essa rede, a maior rede de rádios do agronegócio, estará realmente sendo brindada, com uma ótima discussão sobre o assunto, e também, através da Rádio Otalaia de Maringá, que é parceira, assim como a Rádio Ingamar, também de Marial, uma cidade próxima aqui da gente, também está. Então, nós queremos agradecer você, Marcelo, por ter vindo a nossa região, região produtora, e podermos discutir aqui, para tirar grandes proveitos, né, aqui do debate. Marquinhos, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Satisfeito você, com a voz do campo, com essa parceria, com o agronegócio, na Rádio Otalaia, Marquinhos? Sem sombra de dúvida, eu tenho comentado isso sempre, viu, o Marcelo, que a gente conhecia, assim, toda a rede, que vocês têm, mas, quando o Valdir Friis, nos procurou, né, e também falou do projeto, né, Valdir, a gente não pensou duas vezes. Inclusive, tinha um horário disponível, que tinha que ser um horário específico, das oito às dez, no sábado. Sim. E justamente, rádio é assim, nem sempre tem o horário disponível que você quer. E justamente, quando o Valdir me procurou, esse horário estava ficando disponível. Então, foi como uma luva, pra encaixar o programa. Então, a Rádio Otalaia se sente honrada, muito honrada mesmo, nesses cinquenta e dois anos de existência, de poder ter, atualmente, um programa de qualidade, como é a Voz do Campo, um programa de debate, um programa realmente que vem de encontro aí, com toda a questão, né, do agronegócio. Então, a Rádio Otalaia faz parte dessa família, né, de rádios do Rio Grande, aqui do Paraná, e também de Roraima. Então, é uma satisfação muito grande, de Rádio Otalaia, poder fazer parte dessa família, com certeza, a Voz do Campo, Marcelo. Pois é, Marquinhos, ontem nós estávamos conversando no hotel, eu, o Miro e o Clayton, e o Miro impressionado com as parcerias da Voz do Campo, que está conhecendo e vendo os parceiros, e aqui no Paraná, o Valdir Frias é o nosso grande parceiro, está nos ajudando nesse projeto, é um parceiro, entendeu a ideia da Voz do Campo, ele entendeu o que é a Voz do Campo, qual é o objetivo da Voz do Campo, ele conversou com alguns parceiros da Voz do Campo, que começaram a Voz do Campo, produtores, que eu acredito que no Brasil, não tem um programa semelhante à Voz do Campo, de ser itinerante, e que tenha essa presença de produtor, e que seja aqui na lavoura, um programa dessa forma, pode até ter programas que entrevistam produtores, mas esse estilo a Voz do Campo é único no Brasil, e eu quero fazer um registro especial aqui, até porque eu também quero fazer, não é um desabafo, mas é um alerta aos amigos, que não pensem você, que é fácil colocar no ar esse programa, não é fácil colocar esse programa no ar, nós estamos trabalhando muito, muito empenho, muita dedicação, eu quero dar um recado aos produtores, que sejam nossos parceiros, mas pelo menos mandando uma mensagem, para nos ajudar, pelo menos uma mensagem, pelo menos um recado, olha Marcelo, estamos atentos, estamos juntos, pelo menos isso, para a gente ter uma ideia, porque você sabe, que tu cria uma rede de rádios, uma abrangência enorme, vai ter as retaliações políticas, os interesses pessoais, vai ter algum interesse contrário, então preste atenção, bom entendedor, não precisa falar muito, bom entendedor, em poucas palavras, ele entende, então eu quero fazer um registro aqui, que o programa começou, porque teve um produtor chamado Alcides Meneghini, e outros amigos, que colocaram dinheiro, ajudar a comprar espaço em rádios, e depois veio, o Valdeci Sovernigo, que também, nos ajudou muito, continuam todos sendo parceiros, da voz do campo, e aqui no Paraná, não foi diferente, quero fazer um registro, que o Valdir Friis, está sendo parceiro, acreditou na ideia, e está também, junto às emissoras de rádio, de que viabilizando, para que o programa esteja no ar, porque ele entendeu, que é importante, os produtores, terem uma voz, forte, nesse Brasil, se manifestando, porque se os produtores, ficarem todos quietinhos, aceitando tudo, nós vamos tudo a breca, é isso? É a palavra que todos entendem, tá bom amigos? Valdir Friis, satisfação, está aqui na tua Itambé, ô Valdir, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia a todos, na rádio, o programa, a voz do campo, é uma satisfação, muito grande, de receber você, Marcelo, e toda a sua equipe, aí na nossa terra, em Itambé, como disse o Marquinhos Alves, um dos melhores solos, do Brasil e do mundo, onde tudo, e se planta, isso se aplicarmos as tecnologias necessárias, porque hoje o solo, simplesmente por melhor que seja, por mais qualidade e padrão de solo que tenhamos, nós precisamos investir, e investir bastante, investir no solo, e investir também, para podermos crescer socialmente, e economicamente, investir nos meios de comunicação, porque se nós ficarmos, dentro de um trator, dentro de uma olhadeira, de um caminhão, plantando, olhando e transportando, nossa safra, certamente, nós não vamos ter, o resultado satisfatório, se não fizermos, as nossas vozes, sermos vida, dentro da cidade, se faltar trigo, falta pizza, e se faltar cevada, também vai faltar cerveja, então, estamos no campo, estamos produzindo, o Paraná produz, o Rio Grande do Sul, e todo esse país, então, o meu bom dia, a todos os produtores rurais, desse imenso país, especialmente, nossos da região, do Noroeste do Paraná, estão tendo hoje, a oportunidade, de ter no ar, através da rádio Atalá, e da rádio, em Amar de Marialva, o programa, a voz do Ampo, sendo ouvida, e sendo transmitida. Manda um abraço, aqui, escutem Francisco Beltrão, Juliano Alarcon, engenheiro, agrônomo, da Costa Consultoria, de Francisco Beltrão, na audiência da voz do campo, um abraço, Juliano, estamos juntos, aí ouvindo a voz do campo, Valdir, hoje vamos discutir um pouquinho, depois eu quero que você traga, uma panorama aí, do que está sendo a colheta do soja, aqui na região, no estado do Paraná, que sai na frente, colhendo soja, e como que está indo a coisa, tá bom? Com certeza, vamos ouvir os amigos do portal, na S.S. do Solo, e mais tarde a gente volta, a participar. Ok, bom dia, Marcelo, a Bordion, grãos e insumos, de São Vicente do Sul, sempre ligados, na voz do campo. Tadeu Jordão, satisfação em tê-lo, o pessoal do Ciência do Solo, já mandou um abraço, ao José Neudo Teixeira, é isso, né? Isso. Tá lá em Natal, Rio Grande do Norte, estudante da Agronomia, também parceiro do Ciência do Solo, e que tá nos ouvindo lá, no norte do Brasil. Tadeu Jordão, bom dia. Marcelo, bom dia, é uma satisfação, pro portal Ciência do Solo, recebê-los, tá fazendo a boa esperança, onde está inserida a área experimental do nosso grupo de pesquisa, ligado ao portal Ciência do Solo. Bom, o que que é o portal Ciência do Solo? É apenas um portal, um site na internet, o que que tem por trás do portal Ciência do Solo, Tadeu? Eu gostaria que você fizesse um pouquinho um histórico do Ciência do Solo. Marcelo, é até uma pergunta um pouco complexa, pra gente responder em poucas frases, mas o portal Ciência do Solo nasceu em 2010, pra divulgar a primeira edição do Dia de Campo, que nós fizemos aqui na região de Maringá. E nesta mesma época, estava surgindo esse crescente onda de redes sociais, divulgação pela internet, e não existia nenhum site com foco em agricultura ligado à Ciência do Solo no Brasil. Então, nós fomos pioneiros nessa criação, com o aval da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, o professor Roberto Novaes de Viçosa nos apoiou muito nesse início. E de lá pra cá, nós crescemos num ritmo que nós não esperávamos. Hoje, o portal Ciência do Solo é a maior rede social no Brasil pra área de solos, nós temos uma área experimental de aproximadamente 2 hectares com projeção de expansão pra mais 2 ou 3 hectares pros próximos 3, 4 anos. E aí, em 2013, nós formalizamos o GERA, que é o Grupo de Experimentação e Extensão Rural Aplicada, que é um grupo de pesquisas sem fins lucrativos, que tem membros que são vinculados a Embrapa Soja, universidades importantes do país como Exalc, Unesp, UEL, UEM, e um grupo de 9, 10 alunos do curso de Agronomia, do curso da Exalc, da Unesp, da UEL, que trabalham semanalmente no campo pra desenvolver essas pesquisas. Então, com isso, o grupo de pesquisa não tem fins lucrativos, uma parte do portal Ciência do Solo, assim como os dias de campo. O nosso objetivo, o nosso grande propósito é gerar tecnologias por meio das nossas pesquisas e transferi-las para o produtor rural de forma gratuita por meio de projeto de extensão rural, que é o dia de campo do portal Ciência do Solo. Que, neste caso, hoje, ele é o maior dia de campo da região de Maringá, exclusivamente técnico, né? Não tem fins comerciais, ele é apenas técnico. Por isso que nós tivemos uma grande aceitação nos últimos anos e hoje o projeto se tornou com essa grande dimensão, né? O produtor, ele valoriza isso, ele gosta disso, né? Esse evento com um cunho extremamente técnico, né? E agora, basicamente nos últimos 30 dias, o portal Ciência do Solo criou alguns novos projetos que vão ser apresentados à comunidade agrícola brasileira já nos próximos meses, né? Nós vamos criar uma área do portal Ciência do Solo, né? O portal Ciência do Solo recentemente se tornou uma empresa e embora o grupo de pesquisa e o dia de campo sempre vai ser sem fins lucrativos, que foi o que nos deu valor pra chegar onde estamos hoje, né? E nos próximos 60 dias, vocês vão ter bastante novidade com um site novo também, um portal novo e com projetos bastante importantes no meio agrícola brasileiro. Tá, Delma, não é fácil fazer um negócio sem recursos, né? Mas e os recursos pro pessoal, os profissionais, como é que fazem? Cada um tem o seu... Como é que funciona, né? Marcelo, essa é a grande questão. Muitas pessoas, até o ano passado, até um mês atrás, não acreditavam que o portal Ciência do Solo não tinha fins lucrativos. Nos perguntava, vocês contratam engenharos agrônomos? Contratam estagiários? Olha, não, nós não contratamos ainda o portal Ciência do Solo. Está se tornando uma empresa exatamente nesse momento. Desde 2010, nós desenvolvemos a área experimental e os dias de campo com recurso próprio, dinheiro do bolso. Obviamente que temos patrocinadores importantes nos dias de campo. A família Versário, pelo Davi Versário, nos dá todo o apoio aqui na fazenda, né? Cede esse espaço que hoje o espaço é como se fosse nosso. Nós cuidamos, nós manejamos essa área experimental, né? Só que pra manter as nossas pesquisas, obviamente que tem dinheiro de instituições públicas e privadas. Hoje, muito mais instituições privadas do que públicas. E isso não é ruim. Na verdade, a filosofia do nosso grupo, nós até preferimos a parceria público-privada por ela ser menos engessada e burocrática. Existem alguns parceiros chaves que eu acho que é importante mencionar, que é o caso da Prodoquímica, que é líder mundial em micronutrientes na agricultura, é a maior empresa de micronutrientes no mundo, e a Biossoja. E dentro de outros parceiros com públicos, estão a Biossoja, a própria Embrapa Soja também colabora não diretamente com o engenheiro, mas com o fornecimento de estrutura, o Nesp, Exalc, o E&L também. Então, é um projeto bastante grande, envolve muitas pessoas, e aí, como você disse, recentemente, nós conseguimos visualizar um modelo de negócio para o portal Ciência do Solo, que nós continuamos na mesma linha, a difusão de informações técnicas de qualidade na agricultura. Pois é, é um trabalho de geração de muita informação, de muito conhecimento. E eu sei que vocês necessitam muito, Jordão, de transferir todo esse conhecimento, toda essa informação para outra ponta, que é o produtor rural. Tem que chegar a esse conhecimento, esse trabalho de pesquisa, de informações de vocês, de conhecimento, na outra ponta, que é o produtor rural. Aí, por isso, nós estamos também estreitando essa parceria a Voz do Campo, o portal Ciência do Solo, para divulgar também esse trabalho, né, Jordão? Que é importante, né? Marcelo, na pesquisa, eu costumo dizer que nós temos dois momentos. Cinquenta por cento do nosso tempo e de recurso financeiro, ele é destinado a criar novas tecnologias, fronteiras de ciência para o produtor rural, né? Gerar benefícios para a agricultura brasileira. E cinquenta por cento desse outro tempo e desse outro recurso financeiro, nós gastamos para comprovar mitos que aparecem no campo toda semana, né? Então, nós temos esse grande desafio hoje. A agricultura brasileira existe em muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas atuando e muitas vezes as informações de qualidade não chegam onde deviam chegar, que é o produtor rural. E com isso causa-se um problema enorme para nós. eu vou citar só um único problema de forma resumida que é o nitrogênio mineral na soja. Isso nos causou um grande problema desde 2010 com a aplicação de nitrogênio foliar em soja, aplicação de nitrogênio sólido via solo na soja. A Embrapa Soja fez uma rede de mais de noventa experimentos no Brasil todo. Nós também temos pesquisas com esses resultados comprovando que não existe eficiência agronômica, ou seja, não produz mais e comprovando também que não existe eficiência econômica, ou seja, o produtor não tem lucro nesse sistema. Se essa informação tivesse chego ao produtor tivesse chegado ao produtor de uma forma correta, esse problema não teria acontecido, né? E esse é só um exemplo. A questão da prevenção, o trabalho de prevenção, né? Então, nós não somos presos a nenhuma empresa, a nenhuma bandeira. Nós fazemos pesquisas e existem empresas parceiras que confiam no nosso trabalho e obviamente financiam nossas pesquisas. Mas nós temos 100% de autonomia pra pesquisar e pra estudar assuntos que vão beneficiar o produtor rural no final dessa cadeia, né? Dentro da porteira. Já que tu tocasse nessa questão ali, deixa eu te fazer uma perguntinha interessante. Tu acha que tem muito comércio, um excesso de comércio de produtos no meio agrícola? Estão vendendo produto e vendendo produto, empurrando produto, empurrando produto, porque se dá certo, porque se vai melhorar, porque se tu vai ganhar dinheiro, porque se aumenta a produtividade e daqui a pouco o cara aceita tudo, pega tudo. Tá acontecendo isso, Jordão? Aconteceu, acontece, e sempre vai acontecer. A questão é que o produtor ele tá dando um pouco o conceito e os princípios que ele tem dentro da fazenda. O produtor já não aceita mais qualquer coisa. Graça, aguenta mais dia a dia, vende, vende, existem as empresas parceiras que o combinado contrata o seguinte, é informação técnica. Se o produtor quer comprar determinado produto, aí é a opção dele, ele vai atrás. Nós vamos oferecer, fornecer informações técnicas pro produtor. Se a gente for entrar nesse detalhe, a conversa a gente fica até amanhã aqui sobre esse assunto, mas isso tem alguns problemas também em questão de Ministério da Agricultura. É muito fácil registrar um fertilizante foliar no Ministério da Agricultura. Está mudando recentemente algumas normativas por alguns congressos que a gente acompanha como a Bissolo, que é a Associação Brasileira de Fertilizantes Foliares, Nutrição Vegetal, está se criando um pouco de mais rigor para registro desses produtos, mas até então não. Não só na área de fertilizantes, muitas sementes falsificadas, muito contrabando de semente e quem perde é só o produtor. Então, felizmente, hoje ele já está um pouco mais antenado com com essa facilidade de acesso à informação via internet. Nós vemos aqui o exemplo do... ...dos fortes, siga em frente e tenha certeza que nunca faltará apoio. O agronegócio precisa de pessoas como você empenhadas em dar voz aos produtores. Obrigada pelo seu trabalho. O recado aí do pessoal, também o José Nildo lá, dizendo que a transmissão está perfeita lá em Rio Grande, no Rio Grande do Norte, em Natal, e acompanhando o programa. Jordão, aqui nós estamos na fazenda da família Versari, do Davi, da família dele, aqui em També, na Grande Baringá. Vocês têm a área de experimento aqui. Como está sendo a colheta? Qual o rendimento, produtividade? Como está produzindo esse experimento, a área de experimento do Portal Ciência dos Solos? Marcelo, esse é um assunto bastante importante, é o que enche os nossos olhos, né? E também das pessoas que nos conhecem. nós finalizamos a colheita da soja ontem, ainda não tivemos tempo suficiente para tabular esses dados e verificar todos os resultados de pesquisa, né? Mas os experimentos são bastante interessantes porque ocorrem desde 2013, nós temos aqui parcelas que vão produzir 30 sacos de soja por hectare, porque não recebem adubo há 4 anos, e nós temos parcelas com o manejo de plantas de cobertura, braquiária, integração lavoura-pecuária e fertilizantes que produziram na safra passada 77 sacos de soja por hectare. Esse é o intuito da pesquisa, nós mostramos para o produtor que se ele tomar as ações de determinado manejo, provavelmente ele vai ter uma melhor ou pior produtividade. Repete a média, Jordão. O ano passado nas pesquisas com os melhores tratamentos e manejos de plantas de cobertura, rotação de culturas, integração lavoura-pecuária que é algo que está crescendo de forma muito grande no Brasil, nós tivemos uma produtividade de 77 sacos de soja por hectare. Muitos no Paraná o alqueire que daria... Quanto daria no alqueire? 180, mais ou menos. É uma produtividade altíssima. 186. 2.42, quase 2 hectares e meio. 186 sacas por alqueire. Por alqueire. 77 por hectare. É, e com custo de produção baixo. Esse é o detalhe. Não adianta nós recomendarmos tecnologias para o produtor para aumentar a utilização de fertilizantes, aumentar a aplicação de determinado produto, isso ou aquilo. Ele vai aumentar a produtividade, mas ele também vai aumentar o custo de produção. Então, o nosso objetivo é maximizar a produtividade dentro da porteira e ao mesmo tempo reduzir o custo de produção, conscientizar que precisa monitorar essa lavoura constantemente e aí entra um assunto muito bom e inovador no nosso grupo. Nós utilizamos drones nessa área experimental justamente para iniciar estudos de validação agronômica para monitoramento de lavoura. Então, com isso, o produtor nos próximos anos vai começar a entender a comodidade que a tecnologia de drones está trazendo para a agricultura brasileira. Monitorar um sítio de 20 hectares, 20 alqueiras, pode ser relativamente fácil, mas uma fazenda de 2, 3, 4 mil hectares, não. E aí, os drones, eles entram, encaixam perfeitamente nessa situação e não vem para substituir mão de obra. Que isso fique bem claro. Drone vem para agregar uma ferramenta a mais dentro da porteira da fazenda, né? Bom, eu só quero dar um recado importante, o pessoal me manda mensagens ali, deu um cortezinho na transmissão, só que o sinal da internet, vocês entendam que nós estamos no interior do Brasil, nós não estamos na Avenida Paulista, nós estamos no interior do Brasil, na lavoura, no campo, no mato, no interior do Brasil. Então, deu um cortezinho, mas está tudo ok, já a transmissão normal, o pessoal me informa aí, retornou, então, e até pediu o pessoal aqui para segurar o uso da internet local aqui para não pesar e não aguardar. Então, o pessoal segura um pouquinho o uso da internet do pessoal que está conosco aqui. Valdir, só aproveitando essa questão média da produtividade, vamos aproveitar, deixa dele que ele falou setenta e sete no experimento deles aqui, a média de vocês, como está sendo a colheita de sódio, o que estão colhendo por hectare, por alqueire, Valdir? Em termos de produtividade, Marcelo, e a gente tem debatido isso e acompanhado as colhetas, tanto aqui, município de Floresta, Marincá está iniciando, os municípios, quando a gente fala dez, quinze por cento de colheta, de um modo geral, é no município de També, tem municípios que está iniciando agora, e no noroeste do Paraná, tem outros que nem iniciaram ainda. Mas as colhetas vêm sobressaindo até bem os resultados em relação ao fator lima, e tanto nos preocupou lá em outubro, novembro, principalmente, com as chuvaradas excessivas do mês de novembro. Então, início de dezembro, nós nos preocupávamos muito em termos de produtividade. O tempo melhorou em dezembro e a gente está tendo bons resultados. As lavouras mais atingidas, mais asticadas, de solo compactado, com baixa estrutura de solo, fertilidade, tem girado em torno de quarenta, cinquenta sacos. Os demais, cinquenta a sessenta. E eu falo para o produtor, é um ano difícil, porque nós precisamos, e como eu disse também o Tadeu, o produtor rural precisa produzir, porque se ele não produzir, ele não tem resultado econômico. E o que nos interessa, o produtor rural é resultado econômico e para a sociedade é a produção, né, grande produtividade para atender toda a demanda e ter menor custo lá no balcão do supermercado. Porque nós produzimos, produzimos muito. E o produtor rural brasileiro, hoje, tem que pensar, sim, em produtividades acima de sessenta sacos por hectare. Usar de toda tecnologia, como diz o Tadeu, como diz toda a equipe do portal Ciência do Solo, tem estudado e tem transmitido aos produtores e também através do seminário deles. Precisamos de aumento de produtividade e redução dos custos, Marcelo. Pois é, é o maximizar que diz o Jordão, né? Aí, o que que é o maximizar? Às vezes o produtor, né, por toda a sua simplicidade, muitos produtores, grande parte, às vezes tem coisas que ele nem sabe o que que significa tal coisa. É o bom manejo, é isso, né, Jordão? Uma boa gestão da propriedade. O produto pode aumentar a produtividade, mas aumenta o custo e fica a mesma coisa, o trocar o seis por meia dúzia. Então, o que acontece é, é maximizar, é gestão em detalhes, nos mínimos detalhes, uma gestão perfeita, o resultado vai aparecer, né? Em termos de gestão, não só em termos econômicos, da aplicação dos resultados obtidos, mas principalmente, o produtor rural deve fazer o manejo de prática e o manejo de ervas daninhas. E nem sempre, e tem na lavoura, o produtor rural tem que perder medo do índice de infestação, tanto de inseto como também de erva daninha. O produtor rural tem que aprender a conviver onde certos e determinados insetos e também com certas ervas e no resultado final não vem atingir. Um solo bem estruturado, bem programado e tudo observado, uma formação de palhada, uma rotação de altura, ele vai atingir médias surpreendentes conforme os resultados também obtidos na pesquisa dos meninos. Não sei se você falou da média agora dessa colheita aqui, falou? Eu tive na nossa propriedade, Vernier Frias, nós já na área olhida cinquenta por cento, eu adiantei bastante o plantio em setembro, o resultado obtido foi sessenta e duas da operativa na área olhida de cinquenta por cento. Essa outra área, já um cultivo plantado em outubro, uma época mais adequada de plantio para a nossa região, o início do mês de outubro, todos sabem, está sendo realizada olhida agora, reiniciei, voltei a olhida depois de dez dias parados, voltei a olhida ontem, pelas expectativas, o resultado é melhor ainda. Já tive oportunidades de atingir em anos anteriores até setenta e cinco sacas por hectare, com todo investimento em cima do solo. Gama de frango, matéria orgânica, terraciamento para você não perder, quer dizer, o produtor rural tem que fazer e fazer bem feito. precisão é na lavoura, todo dia andar, sujar a botina de barro, suar a mesa para ter resultado, senão não tem. Ok, bom, Jordão, nós temos que falar depois, eu quero, daqui a pouquinho eu vou ter que fazer o comercial, eu quero também que tu diga o nome dos craques que estão contigo aqui, do teu time, viu? Esse time de campeão aí do portal Ciência dos Solos, também está chegando por aqui o professor Guilherme, produtor rural e professor Guilherme Grenier, é isso? Guilherme Grenier, produtor rural de Itambé e presidente da Associação do Meio Ambiente de Itambé que vai participar conosco do programa. Nós vamos falar depois do comercial, Jordão, da questão do problema das chuvas, porque chuva nunca é problema, mas às vezes o excesso causa alguns alguns probleminhas na questão dos solos, nós vamos falar na questão dos solos de como vocês estão vendo, mas antes eu quero o bom dia do Pedro Versari, que também é parceiro e filho do Davi, aqui, que são os produtores que pertencem a fazenda onde nós estamos nessa manhã. Pedro, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Voz do Campo. É uma satisfação receber você aqui na propriedade da minha família e é muito bom poder participar do teu programa e poder contar um pouquinho do que a gente faz aqui na área, tanto da visão do produtor rural quanto da visão de pesquisa do nosso grupo. Pois é, uma coisa, eu acho que ontem nós conversando, Pedro, você falou e eu também fecho contigo nessa questão que tudo que nós for fazer tem que ter amor pelo que a gente faz, né? Eu acho que, pelo que eu tô vendo, vocês têm muito amor pelo que estão fazendo, né? Esse, acho que é o segredo de tudo, né? Com certeza, com certeza, porque todo mundo aqui é jovem e cinco e meia da manhã tá todo mundo de pé, pronto pra vir pro campo, pronto pra trabalhar, pronto pra colaborar com a agricultura nacional, tanto nacional quanto internacional, porque nossas pesquisas estão tomando níveis internacionais, o que a gente desenvolve aqui é de excelência e pra poder fazer isso tem sim que ter amor, tem que ter muito trabalho e muita dedicação, então, o que é feito com amor tem resultado e nós estamos obtendo. Ô Marcelo, eu queria só complementar que nada disso é feito, se faz tudo isso sozinho, tá? Esses meninos, eles têm grande parcela de culpa nisso e eu iniciei o projeto em dois mil e dez e hoje, quem toca essa área experimental semanalmente são eles, Eu, parte do ano, eu fico no estado de São Paulo, não fico aqui, né? É, o que o Pedro falou, isso é importante, eles fizeram um período sabático, de quatorze meses de estudo nos Estados Unidos no ano passado, né? Dentro de quarenta dias eu também vou para os Estados Unidos e fico a safra americana, então, e o projeto ele, ele anda sem, sem eu estar aqui, sem os pesquisadores da Embrapa, da Exalc, da Unesp, da UEL, da UEM, estarem presentes. Os meninos têm toda a autonomia, competência, eh, de cuidar dessa área experimental e obter os resultados de, de qualidade. Então, por isso que eu queria dizer, além do Pedro, temos o Carlos Vinícius, que tá se formando em agronomia e entra pro doutorado direto no próximo ano, a Carolina, no mestrado na UEM, eh, o Rômulo, o, o João e o, e o Gustavo, no segundo ano de agronomia, que vem, que entraram recentemente no grupo pra renovar esse gás nosso, né? Eh, que, que são, que são os meninos que a gente acredita e confiou pra dar continuidade nesse projeto aqui na fazenda e daqui a pouquinho o Renan tá chegando de Londrina, o Renan faz doutorado na UEL, também vem hoje, porque daqui a pouquinho a gente tem muito, ah, esqueci do Tiago, ele, que ele tava atrás de um pilar aqui. Tirando foto. tirando foto. E o Tiago também faz agronomia na UEM, tá, tá também se formando, ano que vem deve entrar pro mestrado, né? Então, os meninos aqui trabalham bastante, arduamente, semanalmente, né? Hoje mesmo vai ter trabalho, né, Jordão? Acabando o programa aqui, a gente já vai dar sequência com os trabalhos na lavoura pra poder implantar essa sequência. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, só um pouquinho, hoje vai ter trabalho, eu achei que vocês iam dizer que iam pra praia, vocês iam pegar um voo aqui em Maringá pra ir pra Floripa na praia, não vão ir pra Floripa na praia, não vão ficar trabalhando hoje, Jordão? A praia é só dia cinco. É, O feriadão ali, né? É, mas vai só aí, ouviu, eles vão ficar aqui, por isso que eles estão bravos comigo. E, mas daqui a pouquinho tem trabalho, daqui a pouquinho a gente vai subir ali, coletar solo, abrir buraco, igual tatu, é divertido, é bem, bem legal. Deixa eu perguntar pro Carlos ali, Pedro, e essa gurizada, alguns têm algumas experiências nos Estados Unidos também, de residir lá, de estudar lá, né? De ficar um tempo nos Estados Unidos, o Jordão tá indo agora pros Estados Unidos, né? Vai ficar seis meses lá, Jordão? Vou ficar safra americana em Purdue, Indiana. Nove meses? É, nove meses. Carlos, o que que, deixa eu te fazer uma pergunta não técnica, mas mais na área de gestão mesmo, e de pessoas, o que que significa pro jovem, que eu conheço a questão que eu falei? Porque tem que abrir mão de algumas coisas, quando tu quer conquistar algo na tua vida, tem que abrir mão de algumas coisinhas que a gente gosta de fazer, pra poder se dedicar, porque se a gente não fizer isso, abrir mão, um pouquinho até do lazer da gente, pra se dedicar a um projeto, não vai, né, Carlos? Bom dia. Bom dia, Marcelo, também gostaria de agradecer a presença aqui no seu programa, na Voz do Campo, é um prazer pro Portal Ciência do Solo estar aqui, e o que você falou é verdade, Marcelo, a gente tem que abrir mão, sim, de alguns prazeres, porém, como já foi citado pelo Pedro, a gente faz isso aqui com muito amor, então não deixa de ser um momento de prazer estar aqui trabalhando também. A gente brinca com o Jordão, que ele até brincou que vai pro carnaval, agora vai poder viajar um pouco. Ah, tu não vai pular carnaval, né, Jordão? Não, né? Não, lógico que não, até porque se eu pular o carnaval, a patroa me pega de jeito. Vamos dar uma folga pra ele, já que daqui a uns dias ele está indo pros Estados Unidos, mas assim, a gente não tem férias, não tem final de semana, não tem feriado, nós estamos aqui direto, vamos dizer assim, sempre que tem uma folguinha entre nossos períodos de aula, nós estamos aqui fazendo pesquisa, e principalmente também acompanhando o profissional, né? Porque hoje eu posso falar do Davi Versari, além de todos os professores da universidade, ele é um grande professor, aprendi muito na prática com ele, então, estar aqui, acima de tudo, além de estar desenvolvendo tecnologia, é um aprendizado também, a gente aprende muita coisa estando aqui no campo, acompanhando um pouco da safra aí. Nós basicamente... Pode falar, pode falar, tá só sem retorno aqui, mas tá ok. Nós basicamente consideramos a vinda ao campo como uma sala de aula ao céu aberto, sabe, Marcelo? Porque aqui é um complemento essencial à nossa formação acadêmica, e estando aqui, nós temos certeza que vamos formar profissionais de excelente qualidade. Pode falar, tá no ar. Tá no ar. Essa renovação ao grupo, então, nós sempre buscamos passar o conhecimento que nós obtivemos com o tempo para os novos membros, e o contato com o produtor rural é essencial, tanto para nós, quanto para os novos membros. Então, isso é muito bom. Ok. Bom, tem que fazer o intervalo comercial, os nossos patrocinadores do programa Voz do Campo, são nove horas e quatro minutos, nós estamos no Paraná, na região de Maringá, o município é Itambé, aqui na fazenda da família Vernier e Versari, onde estamos transmitindo a voz do campo ao vivo. Tá bom? O som tá perfeito, a transmissão perfeita, tivemos só um pequeno corte ali, em virtude do uso da internet carregado aqui no local, que é... Pô, ô Brasil, ô presidente Dilma, vamos investir mais em infraestrutura, presidente. Presidente Dilma, invista mais em infraestrutura no Brasil, energia elétrica, telefonia, estradas boas, que daí o setor produtivo vai bombar no Brasil, já tá uma potência. presidente Dilma, abra mão e invista mais em infraestrutura, presidente. Tá bom? Coloque mais energia disponível, gere mais energia no Brasil, não compra energia de fora. Gere mais infraestrutura de telefonia, gere mais estradas melhores, invista mais em estradas, tá bom? Arena tá beleza, tem bastante arena pra futebol, nós temos que investir em infraestrutura, o setor produtivo clama por infraestrutura, tá bom? Vamos fazer o comercial dos patrocinadores da Voz do Campo, e nós já retornamos aqui de Itambé, da propriedade da família Verner e Versari. Você, aqui da região de Maringá e de Marialva, está ouvindo a Voz do Campo, na rádio Atalaia AM de Maringá, e na rádio Ingamar AM de Marialva. Já voltamos, fique ligado à Voz do Campo, o show agrícola está no ar. O pH da água, antiderivas de última geração, com múltiplas funções, além de toda a linha de nutrição foliar, para todas as culturas, inclusive extrato de algas marinhas, franquental, e forzária agronegócios, respeitando a natureza, para garantir a sua lavoura. Boa Vista das Missões, Rio Grande do Sul, telefone 55-9609-8610, 55-9609-8610, em Boa Vista das Missões, Rio Grande do Sul, Aforzare, agronegócios, do meu amigo Rafaelo Rigon. Tá bom? Tá dado o recado. Bom, eu tava falando da questão de, da, 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 o sinal de telefonia, não da chuva, do sinal de telefonia, se a sua fazenda, propriedade rural, estância, cabanha, tem problema de sinal de celular, instale uma repetidora de celular, tem o sinal em seu celular, e internet, com a mesma qualidade, comunidade da cidade. Fale com a Instacom Telefonia, em Panambi, Rio Grande do Sul, telefone 55-3375-3737, 55-3375-3737, tá bom? É, a Instacom Telefonia, do amigo Fazbinder. Em Julho de Castilhos, também, também, tem, a instaladora, Rocha, do Júlio Rocha, com mais de trinta anos, em experiência, em telefonia, e na tecnologia da informação, levando até o homem do campo, tecnologia de telefonia celular, e internet, 3G e 4G. Ligue, e agende uma visita, fale com o Júlio Rocha, telefone, 55-3271-3235, 55-3271-3235, instaladora Rocha, em Julho de Castilhos, na região, eh, central, do Rio Grande do Sul. Tá bom? Dado o recado, dos nossos parceiros comerciais, da Voz do Campo, reforçando o que eu falei, no início do programa, chamando a todos os produtores, pra curtir a página da Voz do Campo, no Facebook, mas, principalmente, também, tava conversando agora, com o pessoal do portal, Ciência dos Solos, aqui do Paraná, que é, o objetivo deles, é de gerar muito conhecimento, muita informação real, para o produtor rural, produzir mesmo, e ganhar, e ter renda no campo, que a alternativa, pra ter renda no campo, é produzir, com qualidade, e eu estava conversando, com o pessoal aqui, eh, a questão financeira, né, as dificuldades financeiras, também, né, que às vezes, tem que tirar do bolso, pra manter o projeto, eu quero reforçar, e convidar todos, do, eh, produtores rurais, pra indicar a Voz do Campo, na sua região, também, com patrocinadores, como é, o caso aqui do Paraná, Maringá, e, e, Marialva, de termos também, parceiros, eh, comerciais também, empresas regionais, anunciando, nas rádios da sua região, também, queremos fazer um chamamento, ao Rio Grande do Sul, aos produtores rurais, pra nos indicar, falar conosco, olha, Marcelo, aqui na minha cidade, tem a empresa tal, quer patrocinar o programa aqui na rádio, por exemplo, Passo Fundo, Rádio Planalto, aqui eu tenho uma empresa, que quer patrocinar a Voz do Campo, na Rádio Planalto, nós queremos, estamos formando patrocinadores regionais, pra montar essa rede de rádios, pra chegar em todo o Brasil, queremos chegar em todo o Brasil, mas precisamos de parceiros, não é fácil, não, nós estamos no Brasil, onde o imposto, a carga tributária é pesadíssima, é terrível sobre as nossas vidas, então, precisamos, mais do que nunca, da mobilização de todos, e o apoio de todos, é fácil, é bonito, é maravilhoso, estar aqui no ar, transmitindo o programa, mensagem daqui, mensagem dali, mas precisamos também, juntos, construir essa rede de rádios, a um custo altíssimo, de rádio, pra voz do campo, todo mês, e precisamos, mais do que nunca, do apoio comercial, de parceiros comerciais, na sua região, pra nos dar sustentação, a este projeto de comunicação, tá bom? Eu preciso, vender o meu peixe, anunciar também, essa questão aí, de parceiros comerciais, estamos tendo um custo, muito forte, muito grande, com emissoras de rádio, em todas as regiões, afinal de contas, são vinte e cinco rádios, espalhadas pelo Rio Grande, Paraná, até Roraima, no Norte do Brasil, precisamos, do apoio comercial, de empresas, na sua região, ah, eu sou empresário, aqui na minha região, gosto da Voz do Campo, quero patrocinar, a rádio aqui da minha região, fale com a Voz do Campo, fale conosco, ligue pra nós, entre no Facebook, mande e-mail, os contatos, estão ali na internet, no site, e no Facebook, tá bom? nós queremos chegar com a voz forte em todo o Brasil, a hora que o agronegócio tiver uma comunicação muito forte, ai meu Deus, aí vai se eleger agricultor presidente, vai se eleger governador agricultor, pecuarista, vai virar vice-presidente da república, a agricultura precisa entender essa questão aí, tá bom? Um abraço ao Dorvalino, ao pessoal da Rádio Landa, de Palmeira, o Miro tá aqui conosco, em, no Paraná, em Itambé, tá bom? Dado o recado, eu quero dar bom dia também ao Guilherme, que chegou aqui, que é produtor rural, Guilherme Grenier, produtor rural e presidente da Associação de Meio Ambiente, de Itambé, aqui do Paraná, e também fazer um registro aqui, que chegou o Júnior, que é o representante, também trabalha com a Biotrigo Genética, aqui no Paraná, junto com o Fernando, estão trabalhando aqui na Biotrigo, a semana que vem, quarta-feira, estaremos em Cascavel, no show rural, com a Biotrigo, num baita de um programa, quarta-feira, daqui a pouquinho o Júnior vai dar o recado, também, da Biotrigo, conosco aqui, bom dia Marcelo, manda um abraço aos parceiros, dos agricultores, dos amigos caminhoneiros, que estão saindo hoje, num comboio, de caminhões, rumo a Goiás, carregados de adubo, o Sérgio, lá de Panambi, tá me mandando essa mensagem, um comboio, de caminhoneiros, carregados, os caminhões de adubo, indo pra Goiás, e Brasil que produz, hein, esse é o Brasil que produz, é lindo de ver, levando a produção, vão pra Goiás, bom dia Marcelo, meu marido, Hélio Costa Beber, está te felicitando pelo teu programa, e quer colaborar, todo dia aprendemos algo, pra melhorar a produtividade, a tecnologia nos proporciona novidades, a cada safra, quando o clima nos favorece, a produtividade é real, isso é muito bom, mas o lucro fica cada vez menor, a pergunta é, pra quem fica o lucro? Abraço Marcelo, sou de São Luiz Gonzaga, olha aqui ó, a esposa do Hélio Costa Beber, mandou a mensagem pra nós, e quer participar também do programa, questão de colaborar com a Voz do Campo, e indicar empresas, ir lá falar com as empresas, deixa eu dar um exemplo aqui, que eu tenho que dar, deixa eu aproveitar que eu tô falando, e as pessoas estão entendendo, o que eu quero transmitir, porque eu acredito que agora, nós temos que nos dar as mãos, nós temos que de verdade, nos unirmos, essa comunicação, nós queremos chegar no Brasil, nós precisamos de parceiro, deixa eu dar um exemplo pra vocês, ele pode até, né, o Valdeci Sovernigo, Valdir, ele comprou um equipamento, em Goiás, e chegou na revenda, e disse pra revenda, ó, dessa compra que eu tô fazendo, um por cento, isso há três anos atrás, um por cento, tem que destinar pra o projeto, a Voz do Campo, pra que aumente a comunicação, ele fez isso, e um por cento, da compra dele, foi, pra destinar, pra aumentar, a comunicação da Voz do Campo, e deu certo, foi uma ideia, brilhante do Valdeci, na compra, ele disse, olha, um por cento, dessa compra, aqui desse valor, custa quanto? Ah, custa cem reais, um por cento, um real, é pra dar, é pra, pra Voz do Campo, pra, pagar os custos, porque precisa ampliar esse projeto, então, é interessante, e esse tipo de coisa, não queremos nada dado, não quero Bolsa Família, não quero Bolsa Gás, Vale Gás, não quero nada disso, eu quero chamar, você pra ser parceiro, apoiador de um projeto, que tá representando, o agronegócio, no Brasil todo, nós estamos preparando, um grande projeto, que é o evento de gramado, da Serra Gaúcha, e nós precisamos também, de parceiros, comerciais, apoiadores, tá bom? Entenderam o recado, nós precisamos, de parceiros, convidando parceiros, pra ser apoiadores, desse projeto, de comunicação, porque é muito complicado, é bem difícil, é árdua a tarefa, de fazer acontecer, as coisas no Brasil, então, esse recado importante, da Voz do Campo, precisava fazer, esse comentário, esse anúncio, a todos os amigos, Guilherme Grenier, produtor rural, pode pegar o microfone, Guilherme, acho que tá ali, né? Satisfação, em ter uma voz do campo, bom dia. Bom dia, é um prazer, estar com vocês, e conhecendo, esse trabalho, vocês estão, de parabéns, realmente, levando, tecnologia, informações, para as pessoas, do campo, através, de um meio, de comunicação, que andava, um pouco esquecido, que hoje, as pessoas, ficam mais, pela televisão, e, para chegar, em todas as propriedades, realmente, através do rádio, vocês estão, de parabéns, por essa iniciativa. Guilherme, deixa, agora, agora, a mente, funcionou aqui, produtor rural, que, que você acha, quem sabe, uma ONG, internacional, que entre aspas, se dizem ambientalistas, comprar uma rede de rádios, e colocar uma rede de rádios, a serviço dessa ONG, ambientalistas, que não tem nada a ver, com natureza, com o meio ambiente, e construir, fazer, um programa, com dinheiro internacional, hã? É brincadeira isso, né? Ou você prefere, produtor, uma rede de rádios, chegando por toda a parte, onde produtores, filhos de produtores, agrônomos, todos estudantes, todo mundo esteja ouvindo? É isso que nós estamos vendo, hoje aqui, presenciando, vendo que, realmente, tentando buscar, a produtividade, com baixo custo, e, filhos de agricultores, pessoas empenhadas, dentro da educação, dentro do estudo, pra realmente buscar, é lógico, dar lucro, ao produtor, não, a outras empresas, fora do Brasil. Guilherme, como é que tá a produção aqui, como é que tá a colheta, como é que tá a região, funcionando a produção, na tua visão, também, como presidente, dessa importante entidade, que de També? Veja, realmente, como o Valdir, já havia citado, tinha-se uma preocupação, muito grande, devido ao excesso, de chuva, achando, que problemas, de doenças fúngicas, ia atacar, em grande quantidade, e, como consequência, a queda de produtividade, mas, está mostrando, pelos próprios valores, que alguns agricultores, aqui falaram, que, está superando, a expectativa, e isto é, muito bom. Pois é, e o produtor, a importância de ser, cada vez mais, profissional, mais gestão, mais detalhista, na propriedade, né, Guilherme? Sim, isso tem que acontecer, porque, eh, o custo de produção, como está, muito alto, eh, com tecnologias, como nós estávamos vendo, de abaixar, esse custo de produção, eh, e aumentando a produção, é uma grande coisa, para os agricultores, realmente, divulgar isto, eh, algo, muito bom, é fantástico, para a agricultura, do nosso país. O Valdir trouxe mais um craque, aqui do Paraná, para se juntar, viu, viu, Guilherme, você é convocado, a fazer parte desse exército, chamado A Voz do Campo, tá? Muito obrigado. O Brasil, como que o Paranaense, é Paranaense, né? Guilherme, tá vendo o Brasil? Não só Paranaense, como Itambense, nasci aqui nessa cidade, eh, olha, é muito triste, a gente ver o que está acontecendo, no Brasil. Eu me recordo que, no final do intervalo, antes de iniciar o intervalo, o senhor havia dito, o problema de eletricidade. Eu estava lendo, eh, que aumentou muito, a produção de energia, principalmente a energia eólica, e o que acontece? Essa energia elétrica, não está chegando ao povo. Por quê? Falta linha de transmissão. Daí, quando nós temos um rio, como o Rio Ivaí, que é o principal rio aqui da nossa região, que é um dos grandes rios que não tem o seu curso interrompido por construções de barragens, de hidrelétrica. Querendo fazer, ir lá, com bastante energia, e por falta de linha de transmissão, não chegando, essa energia, a região produtora. então, é absurdo, é falta realmente de investimento em infraestrutura. Quando a gente vê no nosso município aqui de Itambé, nós temos uma estrada que se diz asfaltada, só que é melhor você andar por uma estrada de chão do que andar por esse asfalto, que é puro buraco, e agora você veja, um município, uma região que depende totalmente da agricultura, ver os caminhões, suas máquinas, passando por esse local, quebrando resultado. Todos sabem que a única coisa que está dando certo no Brasil é a agricultura. o mínimo que se tem que fazer para os agricultores é condições para que eles possam trabalhar. Guilherme, tu acredita que os governos não estão ouvindo o agronegócio, não estão ouvindo os produtores, não estão ouvindo os agricultores, o que que falta, o que que os agricultores têm que fazer? Veja, alguns manifestos quando são feitos como em cidade pequena, nós fizemos um manifesto de um problema sério que nós estamos passando por aqui, eles tentam nos calar. Um exemplo, os caminhoneiros que foram se manifestar começaram a jogar multas muito grandes para tentar fazer o que? Tentar impedir que a voz deles chegasse. a mesma coisa acontece na agricultura. Infelizmente, os valores do nosso país estão bastante invertidos. A gente tem uma vontade, um desejo e esperança de que isso mude. Deixa eu te dizer uma coisa então, e você acha que a voz do campo não tentaram calar essa voz também? Pergunta isso para mim. Pergunto, tentaram calar essa voz? Meu Deus do céu, várias vezes e não é fácil as retaliações. E por isso que eu estou fazendo o desabafo porque alguns políticos têm feito contatos com patrocinadores para retirar e começam a espalhar comentários, né? Porque não querem que fale a verdade. mas não vamos entrar nesse detalhe porque nós temos uma piazada extremamente inteligentes aqui que precisam se manifestar também, né, Guilherme? E você como produtor, né? Concordo. Tá bom? Uma satisfação, Guilherme, uma honra tê-lo você aqui na voz do campo. Tenho dito que de tantas entrevistas que fiz, gosto, adoro estar com os produtores rurais, conversando, batendo papo, falando porque são gente que produz o nosso alimento de cada dia, Guilherme. E você faz parte desse time de heróis aí? Sim, é, o agricultor realmente no Brasil é aquilo que dá certo, né? Então, tem que se ajudar mais a agricultura em termos de infraestrutura, é, fazer com que eles tenham um rendimento melhor e realmente e a voz do campo está sendo a voz desses agricultores. Então, você me ajuda aqui, Guilherme, na região de Itambé, você vai levar uns materiais ali da voz do campo, reforça o apoio pro Valdir ali e leva o material e chega no produtor, ó, todo sábado, Rádio Engamara, Maria Alva e Rádio Atalaia de Maringá transmitindo a voz do campo. Acompanha a voz do campo. Já vai fazer demais pra nós, tá bom? Tá, ok. Será um prazer. Ok. Guilherme Grenier, produtor rural, presidente da Associação de Meio Ambiente de Itambé. Satisfação, Guilherme. Vamos voltar a fazer programas, conversar, tá bom? Tá bom. Um grande abraço. Marquinhos Alves, vem cá, Marquinhos, diretor da Rádio Atalaia também gosta de falar em microfone, comunicador. Você vai mandar um abraço pra esses produtores rurais aqui de Maringá que tão ouvindo a voz do campo. Você, que fala no microfone, mande um abraço aí, Marquinhos. Um grande abraço a esse casal maravilhoso que ouve a Rádio Atalaia muitos anos, que é Hélio e Vera, família Barbieri, são produtores de soja da Estrada Pinguim, município de Maringá, inclusive aqui a saída pra Itambé, ali perto, próximo ao CTG. Um alô pra eles que estão acompanhando. Também são guerreiros, lutadores, também aí, né, do seu trabalho na agricultura. Então, são ouvintes, mandando um abraço pra você também. Ok, Hélio e a Vera, produtores de soja, Estrada Pinguim, município de Maringá, ouvindo a voz do campo. São gente nossa que tão ligados na voz do campo. Jordão, Portal Ciência dos Solos, voltando a falar questão técnica, voltando a falar o assunto, a linha que estávamos antes do intervalo comercial. Essa chuvarada, o Rio Grande do Sul sofreu muito, eu fiz vários programas, inclusive você conhece Dirceu Gassi, tantos outros profissionais do agro tiveram conosco. Essa chuvarada prejudicou muito o solo. Aqui no Paraná também prejudicou bastante o solo, houve erosão, como é que está essa situação aí? Sim, prejudicou bastante, Marcelo. Isso é um assunto muito importante porque nós escrevemos com frequência para o jornal Gazeta do Povo, o agronegócio da Expedição Safra, e nós montamos um gráfico nesse artigo técnico que do dia 1º de setembro até dia 30 de novembro, ou seja, setembro, outubro, novembro, 90 dias, houve precipitação acumulada de 1.172 milímetros. A média anual da região é de 1.400, 1.500 milímetros, ou seja, em três meses choveu quase o volume de água do ano todo. Bom, o que acontece? O nosso solo, nossa região, como o Waldir tinha dito, ele é um dos melhores solos que tem-se para cultivar em termos de fertilidade o solo. É um solo bastante fértil, rico em nutrientes. A questão é que esse solo é muito argiloso, então é muito fácil compactá-lo. Se você tem um solo compactado, você não tem uma drenagem de água. Com isso, ocorre um acúmulo de água nas camadas superficiais desse solo e também possibilita uma chance maior de erosão. Com isso, a cultura é muito castigada. Você tem um excesso de água, se você tem um excesso de água nesse solo, você vai ter uma redução de oxigenação desse solo. raiz não vai se desenvolver, começam a aparecer problemas de fungos de solo, a planta perde vigor e não produz, que é o que aconteceu em alguns tratamentos que nós temos aqui no NAR experimental. Ontem, nós fomos colher as microparcelas, as parcelas pequenas, e a gente percebeu que tinha parcelas boas, que estavam produzindo até o dobro dessas parcelas com problema. isso é um problema sério. Por isso que é importante o produtor sempre estar antenado em um manejo do sistema produtivo como um todo. Não pensar somente na cultura de verão ou na cultura de inverno, mas pensar no sistema produtivo... E a questão da cobertura de solo, da palhada, tudo isso, né? Isso, e manejar esse solo corretamente durante todo o ano, não só na cultura que lhe traz mais retorno econômico que a soja, mas fazer a tarefa de casa bem feita também no inverno, né? Deixa eu te perguntar, dá pra pagar a conta fazendo isso? Com certeza. Aí que entra um detalhe importante. Dentro do nosso grupo, que é o fundador do portal Junto Comigo desde 2010, que é o Fábio. O Fábio tá nos ouvindo lá em Piracicaba agora. O Fábio, ele é pesquisador do CPEA, da Exalc USP, que é... que faz os indicadores de custo de produção, os indicadores de soja, milho pra Bolsa de Valores. E o Fábio é daqui de Maringá hoje, trabalha em Piracicaba dentro da USP, e o Fábio é responsável por toda essa parte de custo de produção nosso, né? Nós ainda não fechamos toda a parte de custo, mas conseguimos maximizar muito o lucro nessa produtividade que eu comentei sobre 77 sacos. O produtor, ele chegou a ganhar quase dois mil reais por alqueira a mais, né, Carlos Pedro? Mais ou menos. Ou seja, se você tem uma fazenda com cem alqueiras, né? São duzentos mil, é isso? É isso. Duzentos mil reais. Pelo fato de você colocar uma espécie de planta chamada braquiária, que é conhecida todo mundo nesse sistema produtivo, né? Então, assim, a tecnologia não é complexa, e até porque ela é desenvolvida pela Embrapa desde 1991. Em 2000, teve uma nova atualização desses sistemas integrados que começou a surgir a tecnologia da integração lavoura-pecuária-floresta. e é o que e é o que mais é o que tem uma projeção, uma perspectiva muito maior de crescimento e lucratividade do sistema. Você dilui custo no seu sistema produtivo com a adição de culturas de grãos e carne na mesma área, né? Deixa eu perguntar a opinião de vocês questão do terraciamento, hein? Pois é, recentemente nós ficamos sabendo que a Emater, se eu não me engano, junto com o Iapar e o Núcleo Paranaense da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo estão medindo esforços, né? Pra que o produtor seja conscientizado da importância da manutenção dos terraços. Plante Direto é uma tecnologia muito importante, né? No Brasil iniciou-se aqui na região de Rolândia, próximo de nós, pelo Herbert Bass, Nono Pereira, que infelizmente faleceu há pouco tempo atrás e deixou um grande legado. Só que o pessoal interpretou ou iniciou a interpretação de uma forma um pouco errada, né? Plante Direto precisa ter terraços, precisa manter terraços pra você não ter esse escoamento de águas. No Cerrado nós temos uma topografia mais plana, né? Agora aqui no Paraná, veja, a paisagem é até bonita porque tem, no Rio Grande do Sul vocês costumam chamar isso de coxilha, né? Isso. As coxilhas, né? Aqui nós temos essas coxilhas, mas precisa ter terraço pra segurar a velocidade dessa água, pra manejar melhor essa água na propriedade rural. A água é um insumo mais importante da agropecuária, seja a produção de carnes ou grãos, né? Energia, fibras e não tem como a gente comprar na cooperativa, na revenda, na empresa. Só São Pedro fornece. Então, a gente tem que aprender a manejar também essa água no sistema produtivo. A questão da armazenagem da água, né? É. Valdir sobre os terraços. Ontem eu fui com o Valdir Frios olhar a lavoura deles ali e ele me mostrou os terraços. Valdir, dada a opinião importante. Bom, Marcelo, o próprio Tadeu continuando o assunto. A Voz do Campo já teve oportunidade de debater bastante, de outros profissionais do Rio Grande do Sul. Foi um debate muito importante 15 dias atrás em relação à capacidade de infiltração de água no solo. Eu tive oportunidade pela Ematera ainda quando extensionista lá na década de 80. Iniciei na Ematera em 81, pedi demissão em 87. Trabalhei com drenagem de solo, do solo esturfoso na região de União da Vitória, sul do Paraná. Vim pra floresta e também na década de 80, em 85 mais precisamente e através do programa de água e solo da Secretaria do Estado da Agricultura, eu como funcionário da Ematera, eu tive o privilégio de finalizar um trabalho de adequação das estradas e microbacia integrando todo o sistema de terraceamento às estradas no município de Floresta em 100% e também no nosso município de Itambé. Isso tudo eu fiz ainda quando extensionista da Ematera. De lá pra cá a gente tem observado em cima da agricultura de precisão muitos produtores rurais têm abandonado o sistema de terraceamento têm diminuído o volume de capacidade de armazenamento de água de excesso através das chuvas a capacidade como bem disse os profissionais no debate esse dia atrás na Voz do Campo o solo tem uma capacidade de infiltração de água a palhada é importante é importante sim mas diante de trombas d'água como o Rio Grande do Sul a gente pôde ver pelas imagens postadas no portal da Voz do Campo desceu tudo a palhada foi junto com as plantas ela vala de erosão aquele canal aberto para se recuperar vai muitos e muitos anos então o produtor deve sim nas pochilhas nas terras onduladas de acordo com a topografia manter o sistema de terraceamento até porque o sistema de terraceamento não atrapalha em nada o plantio e muito menos usar colheta o E adia um pouco e toma um pouco mais é de tempo da realização das práticas tanto de plantio como de colheta agora do mais você respeitando você vai ter um solo bem estruturado no futuro cada vez produzindo mais bom eu quero também pode falar Jordão Marcelo eu quero fazer uma pergunta depois bem interessante para vocês também pode falar como o Valdir disse a gente comentando aqui com você nós estamos gerando tecnologias esses dados são de domínio público inclusive é por isso que os dias de campo e o grupo de pesquisa do portal sensual não tem fins curativos mas o produtor pode pensar nossa mas o que está sendo criado nada demais não é nada novo nós não inventamos isso o segredo sempre foi palhada matéria orgânica do solo e manejar bem esse solo matéria orgânica do solo ela vai entrar em todas essas partes de qualidade do solo e é fundamental o produtor ter essa consciência né se você tem um solo um pouquinho melhor você potencializa demais a sua produtividade em vez de ficar pensando em pô vou usar esse fungicida porque aquele ou tô ficar quebrando a cabeça com isso devia dar um pouco mais de importância nessa parte de qualidade de solo né então isso é isso que é importante é dar um pouquinho mais de atenção essa parte de qualidade melhoria da do solo por meio de adição de matéria orgânica palhada o Valdir aqui na região ele é um dos poucos produtores que eu conheço que adiciona essa cama de frango na lavoura existem pesquisas desenvolvidas desenvolvidas pela Embrapa já há dez anos né pela Rede Fert Brasil Vinícius Benítez e Polidora do Rio de Janeiro que são referência nessa área de trabalho no Brasil com resultados fantásticos desde o Rio de Janeiro até Rio Verde e Goiás que é uma região que utiliza muito essa tecnologia isso é fantástico então não precisa inventar roda novamente não precisa quebrar muito a cabeça é fazer o beabá dentro da porteira são informações desenvolvidas pela Embrapa desde a sua criação até os dias de hoje universidades também como a Unesp tem experimentos de longa duração com esse tipo de trabalho professor Cruciol Ciro Rosolém que são grande referência na agricultura brasileira né então não é nada novo não é nada difícil de ser feito precisa ter uma conscientização é por isso que nós investimos e é necessário investir cada vez mais em eventos técnicos para difusão e transferência de tecnologia para conscientizar o produtor formá-lo de uma forma melhor para que ele adote isso dentro da porteira mandar um abraço aí para Fátima Dornelis produtora rural de Carazinho no Rio Grande do Sul mais uma abençoada semana na vida de todos nós e ligada na voz do campo em Carazinho na região de Carazinho bom dia Marcelo cada vez mais levando a informação ao produtor rural parabéns e abraços aos produtores do Paraná nós nos dias treze e quatro de fevereiro a Tovese corretora de seguros estará fazendo o mesmo participando em eventos no sul de Santa Catarina com mais de mil e quinhentos produtores de arroz no sul de Santa Catarina tá bom abraço ao Otávio Tovese que está ouvindo a voz do campo diretor da Tovese corretora de seguros Jordão eu não sei o Pedro o pessoal fica à vontade para falar e participar também os demais nós combinamos ali que o Jordão ia fazer mais a introdução e falar um pouquinho mais em relação ao ciência dos solos mas nós não vamos deixar de ouvir a Carolina né a única mulher no programa a única minha jovem no programa depois ela vai dar o bom dia depois Jordão deixa eu te fazer uma pergunta agricultura de precisão o que que tu acha aí você caiu a casa o pessoal vai achar que a gente é muito polêmico a gente não é mala não a gente só quer que as coisas ocorrem bem existe uma frase dentro da nossa área de pesquisa muito comum muito famosa a agricultura de precisão no Brasil ela é imprecisa começa por aí recentemente Marcelo esse é um outro projeto nosso eu e o Carlos nós somos sócios de uma empresa de drones para a agricultura nós não vendemos serviço nós vendemos equipamentos inclusive esse drone que nós utilizamos aqui na área que possibilitou o Valdir e o Davi visualizarem como tinha água acumulada tiveram que represar essa água trazer máquinas aqui né enfim e a parte de drones big data que é algo que se fala muito hoje ela está inserida dentro da agricultura de precisão então a agricultura de precisão por muito essa foi uma tecnologia importada dos Estados Unidos hoje todo mundo faz agricultura de precisão mas poucas pessoas fazem a precisão dessa agricultura é necessário trabalhar com zonas de manejo um conceito diferente mas mais robusto que leva em consideração não só a fertilidade do solo se tem mais cálcio magnésio se o pH está maior ou menor mas levar em consideração essas zonas de manejo topografia de terreno textura de solo potencial produtivo de cada talhão da fazenda acúmulo de água compactação do solo para que crie um conceito dentro da fazenda e defina as zonas de manejo para aí então iniciar uma agricultura de precisão por meio de monitoramento com sensores em máquinas e agora mais recentemente sensores em tecnologias embarcadas em drones que é o que nós já estamos fazendo aqui traduzindo isso por meio de softwares de imagem e entregando um relatório uma informação muito mais qualificada muito melhor para o produtor rural a importância Jordão de tudo que foi falado aqui a importância do produtor ter calma mas principalmente ter o olho clínico e ter o filtro perfeito para filtrar toda essa tecnologia que tem toda essa informação que tem para pegar o melhor porque está virado vamos ser bem realistas falar bem o português está virado um comércio sem parar agricultura também né Jordão esse é o ponto por isso que nós fizemos o projeto do dia de campo muitos anos tiramos dinheiro do bolso não nos arrependemos por isso continuaremos esse projeto até Deus permitir e com o objetivo de formar um pouco melhor o produtor rural as empresas comerciais não tem essa preocupação nós temos a grande maioria delas algumas sim mas outras não não tem essa preocupação de fornecer informações para o produtor para depois fornecer produtos então que o produtor fique cada vez mais capacitado antenado o que tem de bom dentro da agricultura para que ele possa utilizar dentro da porteira de uma forma mais eficiente seja agronomicamente ou economicamente ok bom vamos fazer o seguinte vamos fazer diferente vamos botar toda a moçada falar fazer uma apresentação rápida de cada um aqui começando pela Carolina que é jovem profissional também faz parte só tem uma só tem uma menina no portal ciência do solo só a Carolina Pedro sim sim só a Carolina só a Carolina que legal quantos são que fazem parte 12 né do portal ciência do solo um pouquinho mais são um total de tem professores colaboradores da Embrapa e do e do nosso grupo de pesquisa do Gera que daí entre nossos membros que você apresentou mais cedo mas no total do de alunos de pós-graduação e e alunos da das universidades aqui da região e do estado de São Paulo são um total de 20 pessoas 20 pessoas isso beleza bom Marcelo sou sua fã ouço teu programa todos os sábados me manda um alô sou de Maçambará fronteira oeste do Rio Grande do Sul um abraço e parabéns meu nome é Roselene Pereira tá bom dona Roselene um abraço a você toda a família ouvindo a voz do campo a cidade tá ouvindo o campo hein tá eu preciso de parceiros pra esse projeto eu vou avisando o povo e reforçando esse esse chamado aí tá bom que uma andorinha o paranaense sabe que funciona esse ditado no Rio Grande que uma andorinha só não faz verão sabe né no Rio Grande a gauchada diz que uma andorinha só não faz verão só o Marcelo não é fácil a voz do campo vamos lá todo mundo e vamos encostar na Globo fala Carolina bom dia Marcelo é um prazer estar com você e com todos os ouvintes no programa voz do campo quem é a Carolina eu sou formada em agronomia estou no mestrado na UEM e participo do grupo GERA onde fazemos pesquisas aqui na área experimental do portal ciência do solo você é de Maringá ou Itambé? Itambé 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 então né sim é isso? sim então tá bom Carolina um abraço passa aqui o microfone aqui vamos passando ali faça o que a Carolina tá fazendo viu você é o sou o Romulo bom dia a todos bom dia Marcelo eu tô entrando agora no segundo ano de agronomia da Universidade Estadual de Maringá e comecei agora o projeto do portal ciência dos solos e pretendo continuar ajudando tudo e os experimentos pois é natural da onde Romulo? Itambé também? Paesandu Paesandu aqui na região da Grande Maringá sim o próximo bom dia pessoal bom dia Marcel sou Tiago sou estudante de agronomia na UEM também tô me formando quinto ano pretendo entrar no mestrado também na UEM tô no portal censo do solo no Gera já faz aproximadamente três anos e tamo aí desenvolvimento de tecnologia e mandando bala na pesquisa sou de Paesandu também beleza Paesandu Grande Maringá bom dia a todos meu nome é Gustavo só um pouquinho Gustavo Marquinhos Marquinhos Alves olha o vozeirão do homem de rádio prestou atenção fala de novo Gustavo falou Gustavo eu faço agronomia na UEM estou no segundo ano vou pro terceiro agora tô iniciando agora no portal ciência do solo e sou de Campo Mourão olha aí e vai fazer um programa na rádio Atalaia o Marquinhos já tá de olho lá viu Gustavo bom dia Marcelo bom dia a todos também tô entrando agora no grupo sou da nossa agronomia na UEM tô no segundo ano participei de um dia de campo do pessoal aí do ciência do solo me interessei aí agora acabei que tô participando com eles ajudando ainda a pesquisa faço parte do grupo Gera sou de Maringá Maringá bom dia Marcelo bom dia os ouvintes sou o Renan Barzan sou formado em agronomia na Universidade Estadual de Londrina estou terminando o mestrado também pela mesma universidade e fui aprovado pra continuar no doutorado também na UEM conheci o Jordão em 2013 na época da Embrapa e essa figura que me incentivou a dar continuidade na área acadêmica nas pesquisas e desde então a gente tem trabalhado junto e entrei no Gera aproximadamente um ano e pretendo continuar com o pessoal aí desenvolvendo as pesquisas na área experimental natural de Londrina também não sou natural de Alvorada do Sul próxima Londrina próxima Londrina metrópole uma metrópole lá de onze mil habitantes quantos mil? onze mil olha mas a voz do campo começou na metrópole de Capontos e Porto Grande do Sul com três mil habitantes né foi lá que nasceu a voz do campo né é Marcelo e esse rapaz aí que me ajudou a acabar o mestrado viu a gente tinha duas mil amostras pra fazer em três semanas então o Renan ele tem a gente fez o mestrado em dupla praticamente né olha aí ele trabalhou muito e além do pessoal que tá aqui também tem o Juan que também é da região aqui de Londrina e hoje ele faz mestrado na ESAL que na USP inclusive ele tá em Piracicaba nessa hora estudando demais o Fábio que é pesquisador do CPEA né então esses seriam os os alunos e aí depois nós temos o o time e o corpo de conselho né ou com os conselheiros que são pesquisadores da Embrapa Soja é da Embrapa Agropecuária Oeste é da UEM da UEL da ESAL que da UNESP é basicamente isso e um e apoio internacional com professor na Universidade do Kansas e também de Pordô em nos Estados Unidos isso bom quando o pessoal fala UEM é a Universidade Estadual de Maringá e a UEL Universidade Estadual de Londrina aqui no Paraná bom dia Marcelo muito bem colocadas as palavras não precisa reinventar a roda devemos fazer coisas simples que trazem grandes resultados é isso que nós da Timac Agro viemos conscientizando os produtores o Sidney lá da agronomia da URI Santiago que também tá falando falou mandou recado ali viu Jordão do que tu falaste deixa eu ouvir o Júnior da Biotrigo que tá aqui e também fazer o convite porque quarta-feira agora a Voz do Campo será gravada a realização da gravação no lá no show rural Copavel em Cascavel a pessoa da Biotrigo tá preparando todo o programa vamos entregar um troféu ao Marquinhos Alves ao Valdir Friis o Valdir até dinheiro do bolso tirou pra botar a Voz do Campo no ar na Rádio Atalá e na Rádio Engamar até dinheiro do bolso tirou precisamos colocar no ar na rádio menos menos né outras programações um pouquinho mais de agricultura nas emissoras de rádio como o Marquinhos que tá aqui fico satisfeitíssimo de ver honrado de ter o Marquinhos diretor de rádio o Miro diretor de rádio junto dentro da Voz do Campo pra eles também respirar agricultura e o Galvão da Rádio São Jerônimo que também tá conosco aqui diretor da rádio lá do Rio Grande do Sul que também tá aqui conosco que é importante são pessoas valiosas que estão atentas e estão conscientes que é importante ter agricultura nas emissoras de rádio Júnior bom dia bom dia Marcelo bom dia a todos os participantes aqui do programa Voz do Campo e um abraço especial pra todos os ouvintes e dentro disso quero parabenizar você Marcelo por tá aqui no Paraná colocando o pé aqui acreditando no agronegócio paranaense que tem uma grande importância dentro do cenário não só nacional mas mundial aí agrícola bom o que que a Biotrigo tá preparando pro show rural Júnior? A Biotrigo vai tá pelo seu segundo ano com o estande no show rural Copavel e lá nós preparamos algumas coisas importantes hoje dentro da cultura do trigo que é um espaço em qualidade industrial em parceria com o moinho da Copavel então lá nós vamos estar mostrando pros produtores rurais eh os segmentos que o trigo pode pode nos dar eh qualidade industrial não só pensando em panificação mas os segmentos como eh macarrão como biscoito e junto com o produtor tá explicando isso aí em parceria com o moinho Copavel outra coisa importante que nós vamos ter lá no no estande da Biotrigo em em Cascavel no show rural na próxima semana eh a demonstração dos nossos cultivares dos nossos do nosso portfólio inclusive no campo o intuito não é fomentar trigo de verão mas vai ter lá umas parcelas de trigo inclusive nessas parcelas vai ter o nosso lançamento o Tebil Sossego que é um cara que vem chegando aí lançado no ano passado esse ano primeiro na multiplicação e também o Tebil Energia que é um material destinado pra alimentação animal então são os segmentos que a Biotrigo vem apostando e também na quarta-feira junto com o Marcelo lá o programa a voz do campo dentro do espaço da Biotrigo fica o convite pra todo mundo que tá visitando a feira fazer a visita do estande da Biotrigo que nós vamos receber todos com os braços abertos e vários convidados especiais que estarão conosco lá né Júnior? Com certeza já confirmados entre eles o secretário da agricultura do Paraná que estará lá tá bom Júnior? Até quarta-feira então amigão tá bom, muito obrigado Marcelo, um abraço para todos e bom final de semana manda um abraço pro Fernando e pra toda a galera família Biotrigo Lourenço e companhia né? Com certeza um abraço pra toda a família Biotrigo realmente vem fazendo um excelente trabalho junto aí com parceria com a voz do campo beleza bom, nós estamos indo ao final do programa Jordão eu vou te dar um desafio ao vivo com milhares de pessoas pelo Brasil afora que estão nos ouvindo de testemunha do portal Ciência dos Solos fazer a parceria com a voz do campo estamos selando essa parceria e vocês ir lá no Rio Grande do Sul no meu estado lá com a Gaúcha tá lá no meio dos gaúchos viu? tá o Jordão vamos lá tem uma semana acadêmica na URI tem o evento da voz do campo em Gramado e vamos descer o Rio Grande viu? então tá combinado então tá certo eu quando meu pai ainda atuava em cooperativas né? trabalhou 21 anos na Cocamar infelizmente faleceu há dois anos atrás eu ia com frequência pro Rio Grande do Sul pra gente fechar contrato de semente né? Erechim Palmeira das Missões Não Me Toque tem uma passo fã do Telos churrascarias muito boas ali viu? eu lavei a égua naquele lugar tá bom Jordão? brigadão valeu eu que agradeço essa parceria e vamos em frente Pedro um abraço você que é um anfitrião estamos na na propriedade da família Vernera e Versalhe obrigado por tudo um abraço Marcelo um abraço ouvintes da voz do campo e você será sempre bem-vindo aqui dentro da propriedade dentro da nossa área experimental dentro do portal Ciência do Solo um abraço ok Miro dá o recado aqui Miro no microfone aqui Miro a Rádio Landa Palmeira das Missões que foi citada pelo Jordão ali pois é Marcelo eu não sei qual é a churrascaria que ele teve por lá mas que visitou vários mas ele falou que foi lá pra fazer negócio de semente mas pelo jeito foi pra almoçar ele não falou se a semente é boa do Rio Grande do Sul Jordão ou o churrasco meus parceiros o Falcão e o Costa Beaver como é que fica? a semente é boa? Costa Beaver se eu não me engano nós passamos por lá sim mas eu lembro mais da picanha a semente vagamente é mas deu o resultado aí eu não sei né eu não sei porque isso era a picanha sim tá bom beleza tá aí tá dado o recado então a voz do campo vai ficando por aqui amigos quero agradecer a todos ao grande Valdir Frios né Valdir né correndo antes no meio da lavoura meu Deus do céu né trabalhando e segue a luta agora colhendo soja porque o mundo precisa de alimentos e tá nascendo criança todo dia todo mundo tem que se alimentar precisa de comida na mesa a Dilma o Cacau o Ronaldinho Gaúcho quem mais aí o Neymar Neymar aparece o Barcelona e tal mas se não tiver comida chega ao meio dia ele vai dar fome ele vai ter que comer fala Carlos é eu só gostaria de lembrar mais uma coisa Marcelo é além do que o Pedro já falou que estão todos convidados todos os ouvintes convidados a vir conhecer a área eu também gostaria de convidá-los todo mundo pra entrar no nosso site portal ciência dos solo ponto com ponto BR